O trem sai da estação, acho 10 em ponto, vejo vocês. Não é demais, minha linda, essa é uma mulher que nunca desiste. Desistir, blá blá blá, desistir, blá blá blá, desistir, blá 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 blá. É tão simples, eu não sei como não vencer isso antes. Eu vou desistir. Você diz que tem metas pro professor e para o seu treinador. Mas a realidade dura e fria, já vai se mostrar onde for. Você planeja espiona, gritando e chorando, todo dia por algo novo procurando. Não dá. Já faz muito tempo, você tá vendendo, mas ninguém tá comprando. Não dá. Uma derrota pode parecer, mas ninguém perde quando não está nem tentando. Não dá. Bater a sua cabeça contra o mesmo muro serve apenas para se machucar. Só para se machucar. Dessa maneira vai ser uma fria. O seu cérebro vai terminar com hemorragia. Não dá. É hora de a toalha jogar. Pedir a paz com flamo a branca. Não dá. Não se amargure, não há mal que não cure. Pode até soltar a voz e gritar que você desistiu. Desistiu, desistiu. Desistiu, desistiu. É isso aí. Eu jamais devia ter tentado, gente. Eu não quero mais saber de historinha, nem de blá blá blá. Eu não desistiu. Eu tô saindo pra valer dessa guerra. E nem vou tentar ganhar o bronze. Eu vou ficar paradinha bem aqui. Nessa rede. Que beleza. Ah, isso é tudo de bom. Muito bem, pessoal. Vamos começar a corrida.